10 Músicos Angolanos que Criaram as Suas Próprias Produtoras No mercado musical angolano, é cada vez mais notável o crescimento de artistas que optam em criar as suas próprias produtoras com o objetivo de trabalharem na gestão de carreira de outros músicos. E nesse vasto leque, selecionou 10. Selecionou 10 cantores que criaram as suas próprias produtoras e fazem gestão da carreira de outros artistas. 1. Big Nello Big Nello é um dos grandes nomes da música em Angola e fundador dos SSP, um dos maiores grupos de rap angolano. O artista é o proprietário da produtora B26, responsável pelo lançamento de artistas como Liu Senti, Sef Tanzi, Yangdobo, entre outros. 2. Ganselmo Ralph Também conhecido pelo público como um cupido, Anselmo é um dos cantores angolanos mais reconhecidos da lusofonia. Anselmo Ralph é o fundador da produtora Bonson, responsável pelo lançamento de artistas como Ana Joyce, Landryk, Bass, Dream Boys, e outros. 3. NGA NGA é o nome artístico de Edison Vildrand Silva, um rapper angolano radicado em Portugal. O Anhei da linha de Sintra, como é conhecido pelo público lusófono, é o fundador da produtora Andop Music Entertainment, responsável pelo lançamento de artistas como Prodigio, Don G, Monsta e Deese. 4. C4 Pedro Um dos maiores nomes da música angolana actual. King Kev é o fundador da produtora BLS, Ambrother Lisboa Santos, autora pelo lançamento das artistas Zara Williams e Bruna Amado. 5. Jerilson Israel Jerilson Israel é detentor de um vasto repertório de hits. O músico que recentemente ganhou notoriedade no mercado musical internacional, tendo conquistado um grande número de fãs à volta do mundo, fundou a produtora XB Label, responsável pelo lançamento dos artistas Três Finner e Fábio Stler. 6. Ináice Zulu Bastante conhecido no cenário musical angolano por ter feito a dupla Ináice Zulu e BC, o artista é o fundador da produtora Zony Music, responsável pelo lançamento dos artistas BC e Edi Flow. 7. Dji Tafinha Dji Tafinha é um dos artistas mais consistentes do mercado musical angolano, detentor de um vasto repertório de sucessos. Dji Tafinha é o fundador e CEO da produtora GLX Angaláxia, responsável pelo lançamento do rapper Fedilson. Não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscreve no canal. 8. Preto Show Actualmente, Preto Show é um dos nomes mais sonantes do cenário musical angolano. O artista é fundador da produtora Banjer Boys, responsável pelo lançamento de artistas como Chelsea de Norat, Luhani, entre outros. 9. Reptile Reptile é um dos rappers angolano mais bem-sucedidos dentro e fora da música. É o fundador da produtora Pirline Entertainment, responsável pelo lançamento de artistas como Kendaes, Kendra, Samuel Clássico, e outros. 10. J. Oliver J. Oliver é o nome artístico de José Carlos de Oliveira Martins, um músico angolano que descobriu a paixão pela música ao participar de ensaios do coral da Igreja Católica na paróquia São Francisco Xavier, em Luanda. Recentemente o cantor decidiu apostar também a gestão de carreira de outros artistas ao lançar a produtora Eba no Produções. Gostou da notícia? Deixa no comentário o que achou desta notícia, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para estar atualizado de novas notícias.